Estamos agora com o candidato a vaca de prefeito de Nova Irã, o doutor Daniel Gusnão do Partido Liberal. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade. Vou explicar rapidamente a dinâmica, só vai ter 10 minutos para poder responder, são 10 minutos corridos. Enquanto estivermos fazendo as perguntas, os seus 10 minutos vão ficar congelados, os seus minutos, na verdade, vão ficar congelados ali, para que o senhor possa utilizá-lo, como bem entender, o minuto final pode ser utilizado para suas considerações finais, está ok? Positivo. A primeira pergunta é sobre a arrecadação municipal de Nova Irã, que tem enfrentado desafios nos últimos anos. Como sua gestão planeja aumentar a receita sem sobrecarregar o contribuinte? Bom, primeiro quero agradecer o convite, está ouvindo os candidatos a prefeito de Nova Irã, meu muito obrigado, a emissora Norte Amazonas. Hoje, o município de Nova Irã sobrevive da economia do fundo de participação do município, convênios com o governo federal, convênio com o governo do estado, e nós precisamos realmente aquecer a economia no município. E, para isso, nós precisamos atrair empresas para que gerem emprego no município. Eu vou dar um exemplo. Eu, sendo o prefeito de Nova Irã, a partir de 1º de janeiro de 2025, nós, todas as empresas que ganharem licitação no município, de mão de obra, nós vamos fazer uma contrapartida para que essas empresas contratem os funcionários do município, para que essa renda possa ficar no município. Com isso, vai aquecer a economia no município, com isso, vai gerar renda no município, vai gerar emprego no município. Essa é uma das alternativas para que nós possamos gerar financiamento e renda no município, para que a população possa ter uma renda melhor. Candidato, vamos falar agora sobre prioridades, desenvolvimento, população. Como o senhor pretende devolver os moradores do município de Nova Irã no processo de tomada de decisões e definição de prioridades para o desenvolvimento do município? Deixa eu lhe explicar. Como é que o senhor pretende fazer que a sua gestão se comunique melhor com a população e a população possa participar, possa dar sugestões, que o senhor possa estar mais perto do povo, ouvindo, para que o senhor possa tocar uma gestão de melhorias para o município? Muito boa essa pergunta. Inclusive, faz parte do meu plano do governo, a prefeitura itinerante. O que é a prefeitura itinerante? Nós vamos, a comunidade, levar o atendimento da prefeitura, reunir todo o staff da prefeitura, os secretariados, e vamos nos bairros ouvir a situação das comunidades. Nos bairros, vamos na zona ribeirinha, vamos na zona rural, porque a prefeitura precisa ter uma participação ouvindo as pessoas. E nós vamos fazer uma gestão voltada às pessoas. Com isso, nós vamos estar presente na rua. Prefeitura, o gestor público, não precisa ser só gestor de gabinete, precisa exatamente estar na rua ouvindo a população. E nós vamos fazer a prefeitura itinerante, para que as pessoas tenham voz. E eu vou fazer também gabinete aberto. Isso é um programa para que as pessoas que queiram falar com o prefeito saibam que naquele dia, mesmo vindo de muito longe, possam encontrar o prefeito na prefeitura. Isso também faz parte do nosso plano de governo, e é uma forma de nós ouvirmos a população. Candidato, vamos falar agora do tema lazer e cultura. Novo Irão precisa de mais áreas de lazer e espaços culturais. O senhor tem algum plano para revitalizar ou criar novos espaços públicos para a população? Sim. No meu plano de governo, contempla vários projetos voltados à área cultural e esportiva. Vamos para a área cultural. Hoje, Novo Irão, é um centro, é um polo turístico, e nós não temos hoje... Hoje, o maior festival que nós temos no município é o Festival do Peixe Boi. E nós não temos hoje um local adequado para que nós possamos atrair a população e para que as agremiações possam ter um local para fazer suas apresentações. Nosso plano de governo contempla o Peixódromo, assim como Manaus tem o Sambódromo, Parintins tem o Bombódromo. Em Novo Irão, nós teremos o Peixódromo para que a cultura do município possa ser valorizada. Com isso, nós vamos atrair turista para o município de Novo Irão. Novo Irão é um município voltado ao turismo e nós precisamos explorar efetivamente o turismo no Novo Irão. Ainda falando de recriação, da parte de lazer, esporte e cultura, nós vamos criar a Praça da Infância. Praça da Infância é para que as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, possam ter um local adequado para se divertir, possam ter um local adequado para se recriar. Nós vamos criar em Novo Irão essa alternativa. Novo Irão tem um potencial incrível, tem muitos jovens que têm potencial voltado ao esporte, mas nós não temos um estádio em Novo Irão. Nós vamos criar também um estádio em Novo Irão para que os nossos jovens possam ter maiores oportunidades. Agora, candidato, nós vamos falar de transparência pública, principalmente com os gastos públicos da Prefeitura. A gente sabe que isso é uma demanda que a população cobra. Hoje com rede social, então, nem se fale. Como a sua gestão pretende garantir que as informações sobre os gastos com investimentos públicos e os gastos da Prefeitura estejam atualizados, seja no portal da transparência, ou outros mecanismos que o senhor possa adotar para prestar contas da sua gestão a quem mora, por exemplo, em Novo Irão e precisa saber onde a Prefeitura gasta o dinheiro do contribuinte? Isso é um ponto muito importante, porque o dinheiro público não é do prefeito. O dinheiro público é da população. E eu, como gestor público, preciso dar resposta à população. Dizer quanto entrou e dizer o que foi gasto. Isso é ter responsabilidade com recurso público. Como que eu vou fazer isso? Nós vamos reunir na praça, nós vamos reunir na Câmara Municipal e dizer para a população o que entrou e aquele valor, o que foi destinado, o que foi feito efetivamente no município. A população precisa ter transparência com o dinheiro público. A população precisa saber com quem está sendo gasto o dinheiro público. E na minha gestão, esse é um ponto que a população não vai ficar de olhos vendados. A população vai ter conhecimento de todo o valor que entra na Prefeitura e aonde está sendo feito todo esse investimento. Agora, candidato, um outro tema muito importante é a questão da educação. Qual é a sua proposta com relação à melhoria na qualidade da educação? A gente sabe que aí envolve a questão da qualificação dos professores, com relação à infraestrutura da escola também. O que o senhor pretende fazer para melhorar essa situação lá em Noverão? A educação é um tema muito importante. A educação transforma os jovens para a vida. Nós temos projetos maravilhosos para transformar a educação no nosso município. Vou dar um exemplo. Eu sou advogado. Graças a Deus, não falo isso me exaltando, mas porque lá atrás eu tive a oportunidade de estudar. E é através da educação, através do ensinamento, através do estudo, que os nossos jovens terão uma profissão lá na frente. Portanto, nós teremos um olhar muito voltado à educação. Nós vamos implantar o ensino bilingüe no nosso município. Aquela criança do ensino infantil 1 já vai ter contato direto com a língua inglesa. Imagina esse jovem saindo do ensino fundamental para o médio falando fluentemente inglês. Nós queremos transformar a educação no município. Principalmente o nosso município, que é um município voltado ao turismo. Nós precisamos qualificar esses jovens. Nós precisamos preparar esses jovens. E esses jovens lá na frente, isso vai ser um grande diferencial na educação dessas crianças, desses jovens. Nós precisamos também qualificar os nossos professores. Nossos professores vão ter investimento tecnológico. Nossos professores vão ter celulares, vão ter notebooks, para poder ter um ensino de qualidade no nosso município. Nós vamos implantar também, a partir de março do ano que vem, o kit escolar. O que é o kit escolar? O kit escolar contempla o fardamento e o material escolar. E nesse material escolar vai contemplar, inclusive, um tablet para cada aluno, para que a nossa educação tenha qualidade de verdade. Nós precisamos também, no nosso município, implantar a escola de tempo integral. Hoje, nós não temos uma escola de tempo integral que funcione de forma decente, que funcione de forma correta. Uma escola de tempo integral não pode ser um arrumadinho. Uma escola de tempo integral precisa ter as adequações necessárias. Precisa ter quadra de esporte, precisa ter esporte, precisa ter as atividades físicas, precisa ter o refeitório, precisa ter banheiro. E hoje, nós não temos isso no município. Nós vamos implantar também creche no município. Nosso município está crescendo e precisa de uma creche decente no município. É sobre esses pontos que nós vamos atuar na educação. Candidato, agora vamos falar de um ponto forte de Novo Ayrão. O senhor acabou de falar, que é a questão turística. Não tem como pensar em Novo Ayrão e não falar de turismo. É o potencial do município, está perto aqui da capital, mas pensamos que pode ser melhor explorado. É o potencial que existe em Novo Ayrão. Não só do ponto de vista da cultura do peixe boi, mas como também de parques ecológicos, ecoturismo e outros modais que podem impulsionar essa importante atividade social, econômica e política de Novo Ayrão. Quais são os seus projetos para incentivar o turismo e promover em Novo Ayrão como um destino atraente também para quem não mora lá? Por exemplo, muitos manauaras podem buscar Novo Ayrão como alternativa. Como o senhor pretende fazer? O turismo é um ponto muito importante, que Novo Ayrão precisa efetivamente ser explorado o turismo em Novo Ayrão. E na nossa administração nós vamos explorar o turismo, porque através do turismo nós vamos gerar emprego e renda no município. E aqui eu vou citar um ponto importantíssimo que nosso município não tem. Uma pista de pouso. É possível ter uma pista de pouso em Novo Ayrão? É possível, porque através de uma pista de pouso nós vamos atrair o turismo para o município. E temos outros pontos muito importantes para atrair o turismo em Novo Ayrão. Um pesque-pague, é possível fazer? É possível fazer sim. Basta ter boas intenções e interesses para que nós possamos atrair o turista ao nosso município. Nós não temos um museu no município que conte a história do município. Nós teremos tudo isso na nossa administração. Nós teremos uma praça, um parque de camping, para que os turistas possam saber que lá no município de Novo Ayrão eles vão ter um local para que possam acampar, para que possam se recriar e possam explorar a nossa atividade turística no município. Candidato, o senhor tem aí um minuto e dezenove para suas considerações finais. Bom, eu estou colocando meu nome à disposição da população de Novo Ayrão porque tenho boas propostas com o município. Eu não tenho ambição pelo poder. A minha missão é poder transformar a população de Novo Ayrão, transformar a qualidade de vida da população de Novo Ayrão. Quero, através do meu mandato, contribuir com geração de emprego, implantar no município oportunidade para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. É para isso que eu estou colocando meu nome à disposição. Para que as pessoas sejam valorizadas. Para que as pessoas, efetivamente, possam ter um gestor voltado, que tenha um olhar voltado à população de Novo Ayrão. Que tenha um gestor que conheça a realidade do município. E é para isso que eu estou colocando meu nome, para que nós sejamos essa alternativa. Você que ainda não se decidiu, você que ainda não sabe em quem votar, doutor Daniel Guzmão, número 22, é uma boa opção para que o município de Novo Ayrão tenha uma gestão humanizada, uma gestão voltada às pessoas. Meu muito obrigado. Candidato, você ainda tem aí uns 10 segundos. Quer usar? Não, acho que está satisfeito. Perfeito. Então, tranquilo. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir até aqui, de responder. Pode ficar aí que a gente vai só passar para o próximo bloco. Você que está nos assistindo, daqui a pouquinho a gente vai trazer outro candidato de Novo Ayrão. Tchau. Tchau.